Vamos dar continuidade à 16ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Solicito ao secretário que leia, que chame o primeiro processo. Item 7 da pauta, processo 48.500.0024.75.2004-97. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do Plano de Universalização Rural da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre. Diretor-relator, Sandoval de Araújo, Feital da Neto. Trata-se de requerimento administrativo proposto pela Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, com vistas à revisão do Plano de Universalização da Área Rural no âmbito de atuação da referida concessão. Os despachos SRC 646, de 2004 e 1277, de setembro de 2005, aprovaram de forma condicional, respectivamente, a primeira e segunda parte do Plano de Universalização da Eletroacre, contendo as metas para 2004, conforme nota técnica 98, de 2004, e as metas para o período de 2005 a 2008, conforme nota técnica 101, de 2005. A resolução normativa 175, de 15 de dezembro de 2005, estabeleceu as condições para a revisão dos planos de universalização de energia elétrica, visando a antecipação de metas, considerando os objetivos dos termos de compromisso firmados pelas concessionárias, entre as concessionárias de distribuição e o Ministério de Minas e Energia, no âmbito do programa PLPT Luz para Todos. As metas da Eletroacre, de 2004 a 2008, foram revisadas, conforme anexo dessa resolução normativa. O despacho SRC 1838, de 12 de junho de 2007, aprovou a revisão do Plano de Universalização da Eletroacre, referente aos períodos de 2005 a 2006 e 2007 a 2008, conforme nota técnica 86, de 2007. O despacho SRC 1712, de 11 de maio de 2009, alterou a meta de universalização da Eletroacre, referente aos anos de 2007 e 2008, conforme nota técnica 17 de 2009. A resolução 365, de 19 de maio de 2009, estabeleceu as metas de universalização para o bienio 2009-2010, para as diversas distribuidoras, dentre elas a Eletroacre. Em 23 de julho de 2012, foi publicado o despacho 2344, declarando universalizadas na área urbana e não universalizada na área rural 18 distribuidoras, dentre elas a Eletroacre, que assim se habilitam para a apresentação da proposta de revisão do Plano de Universalização da Área Rural para análise da ANEL. O despacho 726, de 2013, aprovou a revisão do Plano de Universalização da Eletroacre até o exercício de 2018, conforme nota técnica 31. A resolução 563, de 9 de julho de 2013, alterou as condições para a revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica na área rural. O despacho 1993, de junho de 2014, definiu o prazo de universalização rural dos municípios da Eletroacre, observadas as regras definidas pela resolução 488, de 2012, e 563, de 2013, conforme nota técnica 26, de 2014, tendo permanecido o ano de 2018 como limite da universalização. Contextualizamos aqui do item 1 ao item 10, ao fim, para concluir que o ano de 2018 era o ano de universalização da Eletroacre. Em 31 de dezembro de 2014, o decreto 8387, de 2014, alterou o decreto 7520, prorrogando o PLPT até o ano de 2018, e, posteriormente, em 27 de abril, o decreto 9357 alterou o decreto 7520, prorrogando-o até o ano de 2022. Em 30 de agosto de 2018, a Energiza sagrou-se vencedora do leilão 1 de 2018 para a assunção do controle societário da Eletroacre, que foi efetivado em 7 de dezembro de 2018, com a celebração do contrato de concessão 3 de 2018. Em 28 de dezembro de 2018, por meio da correspondência 144, complementada pelas correspondências 2 e 22, ambas de 2019, a Eletroacre solicitou, a exemplo da Cepisa e da Celpa, a revisão do seu plano de universalização para o ano de 2022. Em 29 de janeiro de 2019, conforme o ofício 35, da SRD, foram solicitadas informações adicionais para análise e revisão do plano de universalização, o qual foi respondido pela correspondência 31 de 2019. Em 27 de fevereiro de 2019, em resposta ao ofício 52, o MME informou a ANEL sobre os contratos atuais e futuros do PLPT com a Eletroacre. Em 4 de abril de 2019, a SRD, por meio da nota técnica 21, efetuou a análise do pleito, recomendando a realização de audiência pública por intercâmbio documental para discutir a proposta. Em 15 de abril de 2019, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Solicito análise da Procuradoria Federal. Em esse caso aqui, não tem matéria jurídica, por essa razão, a Procuradoria deixa de se manifestar. A Eletroacre já se encontra completamente universalizada na área urbana e na área rural. O ano limite para o alcance, como já destacado na leitura do relatório, é o ano de 2018. Em caminho decisão no sentido de instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental com o objetivo de oportunizar a participação de toda a sociedade do Estado do Acre a proposta de prorrogação do ano limite de universalização apresentada pela Eletroacre após os ajustes propostos pela ANEL para a revisão do referido plano de universalização rural. A proposta de revisão, a Eletroacre solicitou postergação do limite para o alcance da universalização rural de 2018 para 2022, relacionando um cadastro de solicitações de 24.808 ligações a serem realizadas e um montante de investimentos da ordem de R$ 460 milhões. Os argumentos que sustentaram o pedido baseiam-se no histórico da capacidade anual de investimento, um total de 2.277 ligações por ano, sendo 252 com recursos próprios e 2.025 com recursos do PLPT e também na sua capacidade operacional. O cenário adequado para execução dentro de sua realidade física e financeira é que a universalização seja alcançada até 2022 e que sua proposta de revisão de metas só se viabilizará com o aporte de recursos financeiros oriundos de subvenção do governo federal. Apresentam-se na tabela 1 as metas definidas nos despachos 726 de 2013 e 1993 de 2014, então vigentes, bem como o resumo da quantidade de municípios que seriam universalizados em cada ano. E na tabela 2, o pleito da distribuidora. Então na tabela 1 nós temos aqui o contrato de quantidade de municípios que já foram universalizados e o total de ligações até 2018. Na tabela 2 estão descritos os pedidos com recursos próprios e provenientes do Luz para Todos. Conforme se depreende das tabelas acima em relação ao ano de universalização por município, a proposta não prevê municípios universalizados, contrariando a decisão proferida no despacho SRC-1993 de 2014, na qual cinco municípios já foram considerados universalizados. Entretanto, a Eletroacre propõe que o ano de alcance da universalização para esses municípios ocorra em 2019, para Porto Alegre, Porto Acre, 227 ligações, 2020, para Acrelândia, 150 ligações, Plácido de Castro, 67 ligações, Senador Guiomar, 290 ligações, e 2021, para Bujari, 610 ligações, perfazendo um total de 1.344 ligações. De acordo com o plano apresentado, será necessária a construção de 3,8 mil quilômetros de rede de média tensão e a instalação de 7.700 transformadores, com investimentos, como já citado, de 460 milhões, o que, segundo a distribuidora, implicaria elevado impacto tarifário para os consumidores de sua área de concessão. A Eletroacra informa que, entre os fatores que contribuíram para ainda não estar universalizada em seus 22 municípios, destacam-se, primeiro, limitação da capacidade operacional das empresas locais para executar as obras dentro do prazo firmado. Dois, o mercado não possui capacidade de atendimento da demanda por materiais e que esteja alinhado com o programa de execução das obras. E três, pouca atratividade para construtoras devido às dificuldades logísticas, dado as grandes extensões, acessos difíceis e preços unitários pouco atrativos na área de concessão da empresa. Considerando a nova prorrogação do PLPT até 2022, conforme decreto 9.357 de 2018, que alterou o decreto 7.520, torna-se necessária a verificação da adequação do plano de universalização rural em curso, considerando, entre outros aspectos, a capacidade técnica, econômica e financeira da concessionária para o atendimento das metas de universalização. ressalta-se, porém, que um dos objetivos da concessão de recursos oriundos da CDE para o atendimento às unidades sem energia é a possibilidade de antecipação do ano de universalização da área de concessão. Em relação ao PLPT, a Eletroacre solicitou ao MME a prorrogação dos contratos de operacionalização 11 e 12 de 2017, respectivamente, relativos à quinta e sexta tranches, perfazendo um total de 3.890 ligações convencionais, indicando a data de 31 de 12 de 2019 como prazo para a conclusão dos referidos programas, o que foi aceito pelo MME. Ademais, o MME acatará o pleito de novos contratos no âmbito do programa para as 20.918 ligações adicionais ao saldo de ligações do contrato das quinta e sexta tranches. informou ainda que para os contratos futuros das distribuidoras da região norte, o planejamento atual prevê aplicação de 75% de recursos da CDE para as ligações com a extensão de rede convencional e de 90% para as ligações com sistemas de geração. Assim, de acordo com a análise feita pela SRD, constante da nota técnica 21, considerando as informações recebidas do MME, no sentido de se acatar o pleito de novos contratos do PLPT para as 20.918 ligações adicionais, com parte dos recursos da CDE e o impacto tarifário estimado para a execução do plano seria de 2,3%, ao ponto em que, sem a contrapartida da CDE, a execução das ligações necessárias para o alcance da universalização rural na Eletroacre, impactaria cerca de 15,81% da receita da distribuidora. Sobre essa questão, observa-se que a atual regulamentação do PLPT prevê que o plano de universalização aprovado pela ANEL é condição necessária para a contratação de obras no programa, que tem o intuito de ajudar na redução do impacto tarifário e de antecipar o ano de universalização. Na linha do sugerido pelo SRD, com a qual concordo, faz-se pertinente, a princípio, não alterar o ano limite de universalização para os cinco municípios considerados universalizados, de acordo com o atual despacho 193 de 2014, quais sejam Acrelândia, Bujari, Plácito de Castro, Porto Acre e Senador Guiomar, que contemplam 1.344 solicitações. Não obstante as justificativas encaminhadas, os consumidores desses municípios têm o direito de serem compensados financeiramente pelos atrasos incorridos nos atendimentos, conforme expressamente previsto em regulamentação. Dessa forma, considerando, primeiro, as informações recebidas do MME sobre o passivo de ligações das 5ª e 6ª tranches e a prorrogação do PLPT. Dois, do estoque total de ligações para o alcance da universalização. Três, o índice de atendimento rural dos municípios. Quatro, os investimentos necessários. Cinco, o impacto tarifário estimado. Sexto, as justificativas apresentadas pela distribuidora. E, sétimo, a desconsideração das 1.344 ligações dos cinco municípios considerados universalizados, tem-se que a proposta a ser submetida à audiência pública contempla a prorrogação do ano de universalização para 2021, em um montante de 23.464 ligações a serem executadas a partir de 2019, com prazo limite para universalização dos municípios da Eletroacre, conforme tabela abaixo. Ressalta-se que a revisão do plano de universalização não deve ser utilizada como mecanismo para que a distribuidora postergue indefinidamente o atendimento, nem tão pouco como forma de retardar a aplicação das disposições das condições gerais de fornecimento, visto que a distribuidora de energia elétrica é um serviço público essencial e que é obrigação da concessionária o atendimento pleno de seu mercado consumidor. Destaca-se ainda que o PLPT em seus artigos primeiro, parágrafo primeiro, inciso quarto do decreto 7.520 de 2011, estabelece que o atendimento deve ter como prioridade abre aspas, escolas, postos de saúde e postos de água comunitários, fecha aspas. Nesse contexto, recomenda-se ao Comitê Gestor Estadual que na elaboração do plano de obras considerem tal obrigação de priorização de modo que as ligações com recursos do PLPT possam, no caso concreto, maximizar o bem-estar comum da população do Estado do Acre. Passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0024.75 de 2004, voto por instaurar audiência pública pelo prazo de 45 dias exclusivamente por intercâmbio documental entre 16 de maio a 29 de junho de 2019 a fim de colher sugestões e contribuições visando ao aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, e dos municípios de sua área de concessão de 2018 para 2021, conforme minuta de resolução homologatória em anexo. Eu voto, submeto ou volto à discussão. Só eu matricularia essa pergunta, eu faria uma dúvida que eu tenho aqui. A gente tem conhecimento de qual que é o valor hoje da base da Eletroacre? Eu creio que em 460 milhões não chega nem perto disso, são uns 300 milhões. Então, significaria quase que dobrar mais um pouco a tarifa caso esse recurso viesse a ser feito com o recurso próprio da distribuidora, porque entra na base de remuneração. Mas, agora, outro ponto que eu ia colocar é o seguinte, esses cinco municípios que já foram declarados universalizados, nós podemos, retroativamente, numa decisão considerados não universalizados e passar para 2021? Essa seria minha dúvida. É porque, por exemplo, se tiver qualquer tipo de... Teve algum tipo de fiscalização que gerou algum tipo de cenário de cumprimento da 414 nessa região? Seria possível, doutor Matar, por gentileza, se expressar no microfone? Então, não tenho conhecimento de fiscalização na eletroarca. Não? Não. Matar, por gentileza, continue. Uma questão. Na instrução que nós recebemos da SRD, a SRD motivou que, para esses cinco municípios, eles já seriam considerados universalizados. qual seria a... Por que já o consideramos universalizados? Porque a previsão inicial deles era de 2018. Então, assim, como isso foi pedido, foi prorrogado, o Luz para Todos terminaria em 2018. 1.344 ligações, eles recebem uma compensação até a data da efetiva ligação conforme previsto na Resolução 414. Só para compreensão, doutor Sandoval, é que, por exemplo, como a gente está voltando, está dando uma decisão retroativa, alguma coisa de 2018 poderia ter gerado algum tipo de efeito. Porque, quando considera universalizado, cai para 414. Aí, na 414, a regra é outra. Então, assim, por isso que eu fiz a pergunta, mas se a gente não tem fiscalização e isso visa um aspecto de modicidade e o prazo para 2021, já a gente está falando em execução, guarda muito coerência com o processo lá do Piauí. Só para, também, mais um esclarecimento. Os recursos do PLPT vão até 2022, mas no pedido da distribuidora foi pedido apenas a prorrogação até 2021. eles pediram 2022. E a nossa avaliação no sentido de manter em 2021 e não acatar para 2022? É pela capacidade de execução e, assim, como o programa pode terminar em 2022, a gente quis garantir que eles conseguissem a aprovação da ANEL para pleitear junto ao Ministério o financiamento dessas ligações que estão faltando. Que é esse número que tem ali de... Não, tudo bem. É porque, na minha percepção, o ano de 2021 tinha sido pedido da distribuidora, mas não, ela pediu até 2022. Então, eu entendo que nós deliberamos dois processos, ainda pouco, onde nós demos a oportunidade até chegar até 2022. e, nesse caso, em concreto, nós estamos encaminhando no sentido de antecipar em um ano. É isso. Nós estamos submetendo à audiência esse pedido com um ano. Vamos analisar depois as contribuições. Não, perfeito. Está ótimo. Eu, na realidade, estava com a percepção aqui de que nós estamos abrindo a audiência pública. Então, eventualmente, essa contribuição ou até essa que o diretor Efraim colocou podem vir à baila e nós avaliamos diante do processo de audiência pública. Obrigado, Matar. Em votação? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Volto com o relator. A diretoria da ANEL aprovou por unanimidade que, em instaurar a audiência pública pelo prazo de 45 dias exclusivamente por intercâmbio documental entre 16 de maio e 29 de junho de 2019, a fim de colher sugestões e contribuições visando ao aprimoramento da proposta de revisão do Plano de Universalização Rural da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, e dos municípios de sua área de concessão de 2018 para 2021, conforme minuta de resolução homologatória anexa. Próximo item. Item 8 da pauta. Processo 48.500.00.31.64.2018-11. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de tratamento regulatório aos despachos para o patamar de usinas termoelétricas. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, feito ao Zaneto. Por meio da carta sem número de 24 de agosto de 2019, as empresas Parnaíba 1, geração de energia SA, Parnaíba 2, geração de energia SA, e Parnaíba 3, geração de energia SA, representadas pela Eneva, solicitaram a NEOQ. Primeiro, determine a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que aplique percentuais de aumento de custo para o cálculo dos valores de custo variável unitário, CVUs diferenciados por carga reduzida. 2, autorize o operador nacional do sistema elétrico a utilizar para a programação do despacho os CVUs diferenciados por carga reduzida. e 3, determine a ONS que informe a CCEE para a contabilização dos valores, os montantes de geração e o período do despacho, quando utilizar o CVU diferenciado por carga reduzida. Mediante a carta sem número de 6 de novembro de 2017, as empresas reiteraram os pedidos acima. Pelo ofício 4 de 2018, a SRG, em 15 de janeiro, solicitou à Eneva o encaminhamento de informações adicionais que, em resposta por meio da carta EN-PAR1 de 2018, número 1, em 25 de janeiro, enviou dados de despacho das referidas UTS, compilados com base no histórico de dados disponibilizado pelo ONS à CCEE. Mediante a carta 3 de 2018, de 1º de fevereiro, a Abragete solicitou, primeiro, a utilização do Unity Commitment no modelo DECOMP para permitir a classificação dos despachos nos patamares de carga. 2, alternativamente, aterra a incorporação das restrições operativas das usinas no modelo de formação de preços que seja previsto nas regras e procedimentos de comercialização o pagamento de encargo específico para tais situações. Na carta sem número de 19 de março de 2018, a associação reiterou o pedido anterior, bem como elaborou seus argumentos de forma mais detalhada. Por meio do ofício 55, de 2 de maio de 2018, a SRG solicitou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a identificação dos motivos dos despachos inferiores à potência instalada das usinas termoelétricas, despacho em carga reduzida. Mediante a carta CTPR de 17 de 14 de maio de 2018, a Porto do PSEM geração de energia SA pleiteou o reconhecimento de incrementos de custo da operação da usina termoelétrica. Pela carta ONS 140 de 2018 de 15 de maio de 2018, o ONS enviou suas considerações às solicitações constantes no ofício 55. Por meio do ofício 74, de 3 de julho de 2018, a SRG informou à Eneva a análise efetuada pelo ONS. Em 10 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 9 de outubro de 2018, a SRG emitiu a nota técnica 111, por meio da qual apresentou proposta de regulamento para tratamento à programação de usinas termoelétricas que têm sido despachadas em carga reduzida entre patamares de carga da mesma semana operativa. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Também aqui, sem manifestação da Procuradoria, trata-se apenas de abertura de audiência pública no momento. Bem, senhores diretores, para a apresentação da fundamentação, eu solicitei à SRG que fosse feita uma apresentação técnica que será feita pelo servidor Rafael da SRG. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, a primeira parte vamos conceituar o que seria o despacho por patamar. Ele ocorre quando na programação semanal o CMO do sistema é inferior ao CVU da usina para um ou mais patamares e nos demais patamares o CMO é superior ao CVU. Nessa situação os modelos comutacionais indicam que as usinas termoelétricas devem ser despachadas dentro e fora do mérito na mesma semana operativa a depender do CMO dos patamares de carga. Isso é o que se definiu então chamar de despacho por patamar. Nessa situação a titulação de geração como inflexibilidade há essa titulação como inflexibilidade nos patamares em que não há despacho por mérito geralmente com carga reduzida. É o que acontece nesse exemplo no patamar leve em que há o despacho classificado como inflexibilidade e geralmente em carga reduzida. Isso leva a duas consequências primárias. Quais sejam? Primeiro, a valoração da energia nesse patamar leve do exemplo ela é valorada exclusivamente pelo PLD que é menor que o CVU ou seja, a usina não tem os seus custos cobertos e também acontece a operação nesse patamar com baixa eficiência pelo fato de ela ocorrer em carga reduzida. diante dessa situação do despacho para o patamar recebemos então requerimentos da Brajet da Eneva e da EDP para que seja estabelecido o tratamento regulatório para o despacho para o patamar. Partimos então para o diagnóstico das situações. O primeiro diagnóstico realizado se refere a informações obtidas junto ao ONS especialmente com relação às usinas da Eneva Nova Venecia 2 Maranhão 3 4 e 5 em que o ONS indicou que essas situações de despacho em carga reduzida por patamar ocorreu tem baixa representatividade na frente aos demais despachos das usinas. Então a primeira conclusão e o primeiro diagnóstico é esse esse despacho por patamar tem baixa representatividade. O segundo diagnóstico que fizemos se refere ao crescimento do bloco de oferta de usinas não simuladas individualmente que se referem às PCHs e CGHs usinas eólicas e usinas a biomassa. Nós podemos separar do gráfico que em 2012 o bloco de oferta dessas usinas representava somente 8% da carga já em maio de 2018 ela representou 18% da carga. Bom essas usinas não simuladas individualmente são representadas nos modelos computacionais conforme abatimento de carga abatimento linear da carga. Então podemos verificar nesse próximo gráfico o reposicionamento da carga devido à representação das usinas do bloco de oferta de usinas não simuladas individualmente. Então há uma movimentação da carga à esquerda e essa movimentação da carga à esquerda da curva de oferta pode reposicionar a carga leve em valor de CMO inferior àquela dos patamares de carga média e pesada o que leva então a que configura um dos motivos do despacho para o patamar. Continuando na fase diagnóstico identificamos também que a representação há uma representação bastante simplificada das restrições operativas de UTS nos modelos computacionais New Wave e DECOMP. Caso essa representação fosse mais detalhada como por exemplo na forma de Unit Commitment de forma bem mais detalhada a própria representação os próprios modelos já indicariam diferentes valores de preço que acabariam por precificar tais restrições. No entanto isso não é o que acontece no modelo atualmente. Continuando na fase diagnóstico fizemos o levantamento da frequência de deslocamento de CMOs descolamento de CMOs entre os patamares. Nesse gráfico identificamos que esse deslocamento de CMOs entre os patamares é um fenômetro mais recente a gente pode notar do gráfico principalmente a partir de 2014 nota-se uma maior frequência desse descolamento. Por fim nesse quadro é apresentado as situações de despacho em maio de 2017 apresentado pelo INS em que você pode identificar na coluna em laranja que algumas usinas foram despachadas nos patamares pesado e médio enquanto outras enquanto que não foram despachadas num patamar leve. Então aventamos quatro soluções para tratamento regulatório para esses despachos por patamar. A primeira solução se refere à utilização do unit commitment no modelo DECOMP no entanto classificamos essa como uma tarefa bastante complexa até que transcende em alguma medida a competência regulatória da ANEL ela demanda validações de conceitos aplicados no modelo setorial homologação de valores de restrição alterações de algoritmos computacionais e assim por diante. Então não nos apoiamos nessa primeira solução como uma solução não classificamos a solução como uma viável. A segunda solução que aventamos seria o estabelecimento de nova titulação de despacho por patamar que se daria da seguinte forma primeiro no caso de ocorrência de despacho por patamar temos duas opções A ou B na opção A mantém desligada a usina termoelétrica durante toda a semana operativa o que se chama de constrangedorf ali está trocado o constrangedorf o primeiro letra A ou mantém ela ligada durante toda a semana operativa inclusive no patamar leve o que se chama de constrangedom também está invertido ali nessa situação o INS então deverá optar entre as opções A e B aquela que produz menor montante estimado de encargo de serviço de sistema ser pago pelo consumidor essa é a alternativa que a gente classificou como de maior viabilidade regulatória continuando ainda aventamos duas outras alternativas a terceira seria um cálculo de novo de novo CVU para a situação de carga reduzida no entanto nessa situação a usina permanece gerando ineficiência diferente da máxima em alguma medida ineficiente então essa opção 3 foi preterida em relação a opção 2 e a quarta opção seria de fato manter como está hoje não tomar nenhuma decisão regulatória é diferente do que já acontece hoje mas nessa situação a gente percebe que não é cabível pelo fato que é preciso de fato dar um tratamento regulatório para esse tema diante dessas alternativas optamos então por apresentar a opção 2 como uma alternativa regulatória e propõe então a abertura de audiência pública para obter subsídios e elaboração de ato normativo que vinha dar o tratamento regulatório dos espaços por patamar de usinas semelétricas conforme essa alternativa muito obrigado Rafael muito obrigado pela sua apresentação foi muito interessante avaliar que reconhecemos a existência de um problema que tem a sua dinâmica própria ou seja ele não era um problema a ser considerado no passado mas diante de toda a mudança que a matriz elétrica brasileira tem passado passou-se a ter esse tipo de problema me permito aqui antes de fazer um comentário a respeito da apresentação apenas trazer uma informação que o diretor Efraim perguntou na deliberação anterior qual seria a base da Eletroacre então a base da Eletroacre conforme foi repassado pela minha assessoria é de 739 milhões ainda que não seja os 400 que inicialmente você imaginava não deixa de ser expressivo porque é mais de 50% da base atual da distribuidora o que é realmente impactante Bem voltando aqui agora ao processo em questão até tenho conversado com o superintendente cristiano que estou fazendo um trabalho a respeito de um tema parecido e achei interessante bastante quando eu li o voto quando eu discuti com a equipe técnica de entender o quanto relevante é essa audiência pública essa proposta e principalmente como ela se insere no efeito dinâmico da mudança do sistema e de que a ANEL entenda essas mudanças e proponha fazer os tratamentos regulatórios para tal então muito obrigado aí pela apresentação do Rafael e também dizer que é uma essa discussão vai ser bastante interessante durante a fase de audiência pública dado a apresentação feita pelo Rafael eu passarei direto aqui a leitura do dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500 003164 de 2018 voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental no período de 16 de maio a 1º de julho de 2019 para discutir a alternativa de elaboração de ato normativo que venha a dar tratamento regulatório aos despachos por patamar de usinas termoelétricas eu voto submeto a discussão eu tenho só uma uma ponderação e aí não seria mais na questão da decisão aqui que nós vamos tomar de abrir audiência seria mais para esse rg cristiano da gente tentar a gente hoje observa que a geração é uma das componentes que hoje está mais pesando na nossa pizza tarifária e aí eu queria ver se é possível para que no fechamento da ap a gente traga um backtest retroativo se a gente tivesse essa norma aplicada a gente pode pegar aí os últimos 12 meses ou pegar um exercício normal para a gente enxergar o que isso impactaria no encargo de serviço do sistema a gente fazer um backtest tanto para trás como a gente fazer uma simulação para ver o que tanto o constrain on e o quanto o off podem impactar na geração e podem estar trazendo aí para encargo de serviço de sistemas que a gente sabe que vai quem paga isso é o consumidor tá bem em votação acompanha o relator acompanha o relator também voto com o relator diretoria da ANEL por unanimidade aprovou a abertura de audiência pública por intercâmbio documental do período de 16 de maio a 1º de julho de 2019 para discutir a alternativa de elaboração de ato normativo que venha a dar tratamento regulatório aos despachos por patamar de usinas termoelétricas próximo item item 9 processo 48.500 0047 71 2018 assunto recurso administrativo interposto pela companhia de eletricidade da Amapá CEA em face do despacho nº 2.368 barra 2018 emitido pela superintendência de regulação do serviço de transmissão SRT que indeferiu o pedido interposto pela recorrente de expurgo de parcela de ineficiência por sobrecontratação PIS mantendo a cobrança referente aos pontos de conexão laranjal 69 KV para os anos de 2014 e 2017 Macapá 69 KV para os anos de 2015 16 e 17 diretor relator Efraim Pereira da Cruz Processo 48.500 4771 2018 A companhia de eletricidade do Amapá CEA por meio da correspondência 718 2018 solicitou o anel expurgo de parcelas de ineficiência por sobrecontratação PIS referente aos anos de 2014 15 16 e 17 relacionados aos pontos de conexão Macapá 69 KV denominado pela CEA de Isolux Macapá 69 KV Pontua-se que o requerimento apresentado a anel foi originado na apuração realizada pelo operador nacional do sistema dos valores das parcelas de ineficiência por sobrecontratação referentes ao montante de uso do sistema de transmissão MUST contratados pela CEA no ano de 17 essa questão fica clara nos termos finais do requerimento apresentado no qual a CEA apresenta e aí aqui destacamos os pontos que a CEA traz para a correta compreensão da questão em tela mostra-se premente delinear suas condições de contorno valendo apresentar uma linha do tempo fatos ainda anteriores ao protocolo do requerimento junto à CEA na anel da CEA junto à anel conforme o tabelão aí aqui a gente traz que em 30 de 1 de 2018 o ANS encaminhou a informação do estrangulamento do PIS a CEA em 1 de 3 de 2018 apresenta as informações ao operador já após o encerramento do prazo que foi delineado pelo operador em 6 de 3 de 2018 a CEA registra no MUST a constatação no entanto também de forma intempestiva em 13 de 4 a gerência de contratos de contabilização da transmissão encaminhou mensagem eletrônica com demonstrativo do cálculo do encargo do uso do sistema de transmissão EUST a serem cobrados pela CEA no mês de abril de 2018 a qual inclui o PIS referente a 17 solicitando parecer quanto aos cálculos financeiros em 18 em 18 do 4 a CEA responde a mensagem anterior em 23 do 5 a CEA encaminha correspondência de comunicação externa 520 2018 endereçada ao operador e requer análise para o devido cancelamento da cobrança o operador em 25 do 6 encaminha correspondência 56 em resposta a CEA e conclui que a correspondência citada anteriormente restou intempestiva haja visto o prazo de excepcionalidade ter encerrado em 30 de abril de 18 portanto nega o pedido de cancelamento de cobrança do PIS referente ao ano de 17 e em 9 do 8 de 18 a CEA inconformada com a decisão do operador protocola na ANEL a correspondência 718 solicitando expurgo do PIS referente ao ano de 17 mas também referente aos anos de 15 e 16 no tocante ao ponto de conexão Macapá 69KV denominado pela CEA de Isolux Macapá 69KV como pode se depreender da sequência dos eventos citados anteriormente a CEA buscou agência para tratar de expurgo da parcela de ineficiência de sobrecontratação de MUST por não ter logrado êxito junto ao operador nacional do sistema tendo em vista as ações intempestivas da distribuidora e não aderentes aos ritos estabelecidos ademais no requerimento administrativo da CEA há uma extrapolação temporal da questão litigada junto ao operador já que junto àquele operador se discutiu o PIS referente a 2017 sendo agora apresentado o pleito incluído ainda os anos de 15 e 16 pois bem diante deste requerimento protocolado em agosto de 18 na agência a superintendência de regulação do serviço de transmissão conforme despacho 2368 de 18 indeferiu o pleito da CEA com base na nota técnica 82 de outubro de 18 a qual a gente também faz um destaque a CEA por intermédio da correspondência 955 de 18 encaminha eletronicamente na mesma data apresentou o recurso administrativo contra o despacho 2368 de 18 requerendo em sede de preliminar que seja revogado o despacho 2368 de 18 que confirmou o indeferimento do pedido da CEA em relação à contestação do expurgo da parcela de ineficiência por sobrecontratação do ano de 17 que seja reconsiderado o pedido da CEA disposto na CEA 718 de 18 da falha operacional na apuração da carga demandada no ponto de conexão isolux macapá da CEA com o SIM somente do ano de 17 haja vista ter sido esse o único ano contestado que seja expurgada em definitiva a parcela de ineficiência por sobrecontratação de 17 e cancelada a cobrança no valor de 1.916. Por sua vez a SRT em sede de juízo de reconsideração mediante a nota técnica 88 de 2018 analisou o recurso e recomendou negar-lhe provimento em 19 de novembro de 18 mediante sorteio foi designado o relator do processo em 27 de fevereiro de 19 a procuradoria federal junto a ANEL analisou os argumentos trazidos pela recorrente em seu recurso administrativo pois em que pese o reconhecimento do mérito no pleito da distribuidora a SRT considerou não ser possível colher o requerimento haja vista a CEA não ter cumprido junto ao operador tempestivamente o devido rito normativo associado a solicitação de expurgo da PIS após análise emitiu o parecer o 95 de abril de 19 por sua vez aprovado pelo despacho 256 de 19 que opinou pelo não provimento do recurso administrativo interposto pela CEA pontuando que a obediência fiel dos prazos sendo eles definidos em lei ou regulamento é a lei portanto devendo ser cumprido pelos agentes setoriais é o relatório solicito manifestação da procuradoria como já adiantado pelo relator a procuradoria se manifestou por meio de parecer a seu pedido no sentido do não provimento do pleito em razão da perda de prazo pela CEA da fundamentação admissibilidade nos termos do artigo 48 da norma da organização aprovada pela resolução 273 que disciplina o processo administrativo da ANEL ressalvada a disposição legal específica é de 10 dias o prazo para interposição de recursos contado a partir da cientificação oficial nos termos do parágrafo terceiro e quarto do artigo 39 desta norma o despacho 2368 de 18 foi publicado no diário oficial em 19 de outubro de 18 uma sexta-feira tendo início do prazo recursal em 22 de outubro segunda-feira subsequente e término em 31 de outubro quarta-feira o recurso administrativo foi recebido em 31 de outubro de 18 conforme consta no termo de recebimento portanto tempestivo ademais o recurso administrativo encontra amparo no artigo 42 da referida norma por se tratar de resignação contra a decisão administrativa de última instância da agência desse modo preenchidos os requisitos impestividade legitimidade e interesse merece conhecimento o recurso administrativo interposto pela Cé do mérito diante dos fatos expostos trata-se a presente análise de recurso administrativo contra o despacho 2368-18 que indeferiu o pedido de expulgo da parcela de ineficiência por sobrecontratação do MUST PIS mantendo-se a cobrança referente aos pontos de conexão laranjal 69KV para os anos de 14 e 17 e macapá 69 para os anos de 15 16 e 17 a Cé em seu recurso administrativo circunscreveu seu levante à apuração da PIS relacionada ao ponto de conexão macapá 69KV referente a 17 por consequência irei me ater a presente análise do recurso ao delimitado pela recorrente o despacho 2368 de 18 foi fundamentado na avaliação conduzida pela SRT no âmbito da nota técnica 82 depreende-se daquele expediente que a área técnica sustentou o não acolhimento do pleito da CEA em razão da solicitação de expulgo perante o ONS não ter seguido as disposições da resolução normativa 666 de 15 o disposto normativo estabelece o seguinte rito procedimental as distribuidoras terão eficiência da contratação de uso do sistema de transmissão apurado pelo operador nacional por horário de contratação e por ponto de conexão da seguinte forma anualmente quando houver a sobrecontratação de demanda caracterizada pela medição da demanda máxima anual em valor inferior a 90% do maior must contratado em caráter permanentemente do ano civil e aí eu cito aqui o parágrafo 4º o valor verificado de acordo com o parágrafo 3º será encaminhado pelo ONS até 31 de janeiro do ano seguinte as distribuidoras que terão até 1º de março para contestação na avaliação inicial da SRT que originou o despacho 2368 de 18 está registrada a intempestividade das ações da CEA no qual nos seguintes termos aqui a SRT cita a intempestividade do recurso impetrado pela CEA junto ao operador nacional do sistema deste modo em que pese o reconhecimento do mérito no pleito da distribuidora a SRT considerou não ser possível acolher o requerimento haja vista a CEA não ter cumprido junto ao operador nacional tempestivamente o devido rito normativo a intempestividade foi o ponto central da avaliação realizada em sede de juízo de reconsideração exercido pela superintendência mediante a nota técnica 88 2018 e aqui a gente traz as citações da SRT que corroboram com a intempestividade do recurso compreendendo como a SRT que a tempestividade das ações deve nortear e ser perseguidas por todos os agentes setoriais no cumprimento das disposições normativas analisando os fatos da linha do tempo descrita na tabela 1 deste voto resta evidente que a recorrente por ações de sua responsabilidade não cumpriu disposição normativa que regulamenta a matéria em análise o operador inicialmente acolhe as informações prestadas pela SEA porém os argumentos apresentados naquela ocasião a retratação econômica a retração econômica no estado do Amapá e o andamento do programa luz para todos não caracterizaram motivos para o expurgo da parcela de ineficiência por sobrecontratação posteriormente a recorrente insistiu junto ao operador a respeito do referido expurgo entretanto com nova fundamentação influência da energia injetada pelo OHE Coracy Nunes no montante de uso verificado no ponto de conexão Macapá 69KV Macapá 69KV de toda forma o ONS por meio da carta ONS 56 de 18 esclareceu que apesar da possibilidade de recepcionar contestações intempestivas relacionadas a apuração da PIS as mesmas devem ser dirigidas ao centro regional de operação do sistema até 90 dias após a disponibilização dos dados pelo operador neste contexto o operador concluiu na referida carta pela intempestividade da contestação da CEA haja vista o prazo de excepcionalidade ter encerrado em 30 de abril de 18 por conseguinte negou o pedido de cancelamento da cobrança da PIS referente ao ano de 17 pois bem diante dos fatos não há qualquer dúvida quanto a intempestividade das ações da CEA no tocante a solicitação do expurgo quanto a apuração da PIS referente ao ponto de conexão Macapá 69KV referente ao ano de 17 ademais a SRT no contexto da matéria em questão destacou na nota técnica 82 de 18 a relevância das ações tempestivas o cumprimento do prazo estabelecido no regulamento é imprescindível e deve ser respeitado caso contrário prejudica-se todo o processo de apuração dos encargos pelo operador além do mais não restou presente em minha avaliação argumentação alguma que justificasse o descumprimento dos prazos estabelecidos pelo normativo vigente pelo contrário diante das informações oriunda do operador se cristalizou a intempestividade por parte do recorrente neste contexto a procuradoria também afastou a possibilidade de provimento ao recurso administrativo em sua análise pontuou a procuradoria no parecer 195 de 19 a qual também citamos deste modo impõe concluir que o atraso nas informações não se mostra circunscritos a relação da recorrente com a ONS o processo de apuração das parcelas de sobrecontratação envolve uma diversidade de outros agentes setoriais bem como estabelece ao próprio operador atividades e responsabilidades bem definidas por isso a intempestividade observada causa impacto à ordem normativa e ao referido processo mencionado ao tempo que o reconhecimento dessa conduta geraria sinal indevido à obediência necessária dos agentes aos ritos estabelecidos face ao exposto não observo elementos que justifiquem qualquer alteração do despacho 236 de 18 por isso entendo que o recurso administrativo em apreciação deve ter o seu provimento negado diante do exposto e a partir de tais argumentos e do que consta o processo 48.500.47.71.1807 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela companhia de eletricidade do Amapacea em face do despacho 2368 de 17 de outubro de 18 emitido pela superintendência de regulação do serviço da transmissão que indeferiu o pedido apresentado pela recorrente de expurgo de parcela de ineficiência por sobrecontratação PIS mantendo-se a cobrança referente aos pontos de conexão laranjal 69KV para os anos 14 e 17 e Macapá 69KV para os anos de 15, 16 e 17 e no mérito negar provimento em discussão bom o atendimento dos prazos normativos é requisito fundamental para que se participe do mercado de energia elétrica que já é bastante complexo e que exige uma coordenação temporal entre diversos atores então quero cumprimentar o voto do relator Efraim e dizer que a agência ela não ela não toma esse tipo de decisão essa rigidez por mero capricho e ela tampouco desprestigia os esforços da concessionária em tela mas é um sinal esse voto está encaminhando como um sinal de que as regras elas devem ser observadas dentro dessa casa perfeito eu também me associo a argumentação trazida pela diretora Elisa e o voto do diretor Efraim mas eu também queria adicionar um item a mais nessa discussão a companhia energética a companhia de eletricidade do Amapá é uma distribuidora que está sob designação onde os recursos para a manutenção das suas operações diárias eles estão sendo custeados em parte pela RGR que é um encargo que é custeado pela CDE portanto pago por todos os brasileiros e nós imaginarmos aqui que um valor de aproximadamente 2 milhões de reais será pago por essa distribuidora a efeito de sob efeito de penalização é também preocupante uma vez que a distribuidora não está fazendo a gestão eficiente das operações da empresa não chamaremos nem concessão porque não é mais uma concessionária de distribuição de energia elétrica e ações como essas elas retiram ainda mais o valor da empresa de fato é preocupante que situações como essa estejam ocorrendo e que a distribuidora por um problema de gestão operacional ela seja imputado aos brasileiros e aí eu digo aos brasileiros porque esse recurso fatalmente sairá da RGR que é pago por todos os brasileiros razão pela qual o encaminhamento da solução da designação da CEA tem que ocorrer no maior e no melhor prazo possível em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu votar por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia de eletricidade do Amapá CEA em face do despacho 2.368 de 17 de outubro de 2018 emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SRT que indeferiu o pedido apresentado pela recorrente de expurgo de parcela de ineficiência por sobrecontratação PIS mantendo-se a cobrança referente aos pontos de conexão Laranjal 69KV para os anos de 2014 e 2017 e Macapá para os anos 2015 2016 2016 e 2017 para no mérito negar o provimento próximo item item 13 da pauta processo 48500 1738 barra 2019 traço 6 assunto pedido de medida cautelar interposto pela companhia energética de Alagoa Oceal com vistas a participação no mecanismo de compensação de sobras e déficit MCSD de energia nova realizado pela câmara de comercialização de energia elétrica CCE diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 5 de abril 2019 a CEL protocolou a carta 04 requerendo medida cautelar para a participação no MCSD de energia nova a ser realizado pela CCE a partir de julho 2019 em 15 de abril 2019 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria é o relatório solicito manifestação da procuradoria trata-se de pedido de medida cautelar que em razão da urgência a procuradoria não foi ouvida e parece-me que a questão é extremamente técnica a CEL requereu a concessão de medida cautelar a fim de suspender a aplicação de penalidades regulatórias decorrentes de sua inadimplência na CCE ao longo de 2018 e janeiro 2019 o objetivo é retirar os impedimentos a que a concessionária está sujeita para participar do MCSD de energia nova a concessionária alega que desde que o grupo equatorial assumiu o controle da empresa realizou o pagamento do inadimplemento junto à CCE no montante de 277 milhões de reais apesar disso a CEL está impedida de participar de futuros MCSD em decorrência do estabelecido pela resolução normativa ANEL 693 de 15 de dezembro de 2015 que torna premente a análise do requerimento da interessada inicialmente verifica-se que o pleito foi apresentado como requerimento administrativo com pedido de medida cautelar mas sem haver separação do requerimento administrativo do mérito do pedido de preliminar dado que o interesse maior da concessionária é a concessão de medida urgente assim entendes que o pedido de cautelar deve ser recepcionado como requerimento como já orientado pela procuradoria em casos semelhantes pois tem caráter definitivo e prescinde de julgamento posterior no pleito apresentado a distribuidora informou que após a assunção da concessão apesar dos esforços para quitação do empreendimento ainda estava sujeita a impedimentos em razão do histórico de inadimplência da gestão anterior o que restringiu o direito da concessionária de declarar sobras para fins de participação do MCSD de energia nova até dezembro de 2020 abaixo destacam-se algumas dívidas junto à CCE informadas pela CEAL aqui tem uma lista de dívidas na liquidação eletronuclear na liquidação do CCGF no mercado de curto prazo impossibilitado de declarar sobras para fins de participação do MCSD de energia nova em função da inadimplência no valor de 91 milhões de reais referente de abril a dezembro de 2018 e janeiro de 2019 inadimplência na liquidação da conta bandeiras no montante de 31 milhões de reais destaca-se que a inadimplência junto ao MCSD é o fator determinante que impossibilita de declarar os requisitos na CCE para a participação na MCSD em julho de 2019 portanto após a assinatura do contrato em 19 de março de 2019 quando a CEAL passou a ser controlada pela Equatorial a concessionária iniciou as tratativas com a CCE repassando em 28 e 29 de março os valores necessários para a quitação de todos os débitos em aberto de fato em 29 de março a CCE emitiu declaração atualizada na presente data de adimplemento referente às obrigações financeiras no âmbito daquela Câmara ademais ao se verificar o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado pela ANEL emitido em 10 de maio não constam inadimplentes registradas em nome da empresa relativas a obrigações setoriais com o setor elétrico conforme estabelecido na resolução 538-2013 ocorre que a resolução normativa 693 estabelece no inciso 1º parágrafo 5º do artigo 4º seguinte caso haja inadimplência na liquidação do MCSD de energia nova a distribuidora secionária inadimplente terá suas declarações suspensas por 12 meses contada a partir do mês de inadimplência e ficará impedida de participar do MCSD de energia nova do ano seguinte sem prejuízo do disposto no artigo 5º da resolução 545-2013 então portanto temos aqui diretores que hoje a CEL se encontra adimplente mas por causa de uma inadimplência pretérita dado que dispõe a regulamentação na ANEL sob inadimplência no MCSD de energia nova a distribuidora tem as declarações suspensas por 12 meses e fica impedida de participar do MCSD de energia nova do ano seguinte no caso do ano seguinte é 2020 portanto ela estaria suspensa de participar dos mecanismos de contratação de sobras e déficits até 2020 observa-se que a regra visa coibir o inadimplimento das obrigações decorrentes da participação do agente no MCSD porém dados os esforços empreendidos pela CEL obtendo em 10 dias após a troca de controle o adimplemento das obrigações entende-se que a penalidade pode ser atenuada conforme decisões já deliberadas pela diretoria para os casos da CERON Eletroacre e CEPISA portanto o encaminhamento proposto é para a suspensão da aplicação dessa penalidade regulatória referida a dívida pretérita de modo a autorizar a CEL a participar do MCSD de energia nova dado que foram quitados os débitos adquiridos no período em que prestava como empresa designada serviço público de distribuição de energia elétrica passando portanto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500001738 voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CEL com vistas a suspensão da aplicação de penalidade regulatória decorrente de inadimplência na CCE e no mérito dar-lhe provimento para autorizar a concessionária a participar do mecanismo de contratação de sobras e déficits de energia nova dado que foram quitados os débitos adquiridos no período em que prestava como designada serviço público de distribuição de energia elétrica é o voto em discussão só ponderar uma coisa doutor Limpo a gente sabe que a regra do NCSD é antes mesmo da assunção por parte da equatorial na CEAL e tudo isso já constava do diligência já constava do edital já sabiam o que isso aqui naturalmente imputa algum tipo de valoração até porque participar da MCSD tem uma certa vantajosidade para a distribuidora é claro existe um ganho atrelado a isso mesmo em todos esses aspectos estava valorado já se sabia que essa regra ela ia uma vez assumindo a empresa ela teria que assumir essa regra e aí eu volto a gente deu esse mesmo tratamento lá no Acre e mesmo que a gente estava em período de transição lembra isso não era não era na assunção ainda era em período de transição aqui já assinou o contrato já assinou o contrato foram três casos foi Cepisa Eletroacre e Seron o da Cepisa é idêntico é questão de uma dívida pretérita no MCSD que ela fica suspensa pela norma legal pela norma da ANEL até 12 meses do ano subsequente mesmo caso ela se torne adimplente e as outras duas que foi Seron Eletroacre agora Eletroacre eu fiquei na dúvida Seron com certeza é que ela assinou o contrato ela quitou as dívidas só que não havia tempo hábil para para sair no CADIN como adimplente a ANEL deu a cautelar para ela participar mesmo sem o certificado que a norma exige para ela participar do MCSD eu entendo eu entendo que eu entendo que nós estamos tratando todos os casos todos os exemplos que o diretor Olimpo colocou foram exemplos bastante particulares no caso da Cepisa no caso da Seron Eletroacre ou seja eram distribuidoras e no caso da Eletroacre desculpe da CEAL eu queria acrescentar que o processo de transferência demorou um pouco mais tanto é que foi a última a ser a ser transferido o controle ali no final de dezembro exatamente por uma questão regulatória então acredito que todos esses prazos eventualmente puderam tiveram de ser comprometidos em função disso e de fato a empresa as empresas do grupo Eletrobras que foram transferido o controle elas tinham uma gestão da sua contratação de energia bastante bastante precário algumas muito sobrecontratadas outras subcontratadas eu acho que nós temos que dar oportunidade ao novo controlador de fazer esse ajuste em prol dos consumidores da sua área de concessão e a diligência dos novos controladores quitando as dívidas num período muito curto não somente na CEAL como também na Seron Eletroacre e Cepisa demonstram o interesse em sanear a empresa deixar a empresa quitada com as suas obrigações perante o órgão regulador e a Câmara de Comercialização excelente bem é isso submeto o voto a deliberação acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer do requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas CEAL com vistas à suspensão da aplicação de penalidade regulatória decorrente de inadimplência na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE e no mérito dar-lhe provimento para autorizar a concessionária a participar do mecanismo de contratação de sobras e déficits de energia nova dado que foram quitados os débitos adquiridos no período em que prestava como designada serviço público de distribuição de energia elétrica próximo item item 11 da pauta processo 48.500 4036 barra 2003 traço 47 assunto requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba com vistas alteração do ano limite de universalização rural de 89 municípios diretora relatora Elisa Basso Silva em 8 de agosto de 2017 por meio da resolução homologatória 2285 foi validado o resultado da última revisão do plano de universalização rural da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba em tal plano foi prevista a execução de 127.413 novas ligações de consumidores à rede de energia elétrica na área rural do Estado da Bahia no período de 2017 a 2021 em 28 de novembro de 2018 a concessionária apresentou pedido de revisão do plano vigente com a alteração do ano limite de universalização para 89 dos 415 municípios atendidos pela concessionária mantendo o ano de 2021 como limite para a finalização da universalização rural e sua área de concessão em 6 de fevereiro de 2019 nos termos da nota técnica número 007 de 2019 a SRD analisou o pleito e considerando admissível recomendou que fosse instaurada audiência pública para coleta de contribuições da sociedade em 11 de fevereiro de 2019 o processo foi distribuído por sorteio para a minha relatoria em 19 de fevereiro de 2019 na quinta reunião pública ordinária de 2019 a diretoria colegiada da ANEL instaurou a audiência pública número 6 no período de 21 de fevereiro a 8 de abril de 2019 com vistas a coleta de contribuições da sociedade acerca da proposta da COELBA de revisão do plano de universalização rural no estado da Bahia em 23 de abril de 2019 por meio da nota técnica número 26 a SRD se manifestou novamente avaliando as contribuições recebidas na audiência pública é o relatório solicito manifestação da procuradoria também sem questão jurídica por essa razão não foi pedido aparecer e não vejo elementos para manifestação do ofício eu solicitei uma apresentação técnica para esse item por favor boa tarde a todos então esse pedido da COELBA se insere dentro da universalização do país onde nós temos ali então 99.8% de domicílios já universalizados 100% área urbana 98% área rural existe ainda um desafio em 12 estados da federação onde estima-se 700 mil ligações recursos da ordem de 12.5 milhões esse é o último plano aprovado para a COELBA conforme a diretora já leu em seu relatório atualmente nós temos no estado da Bahia 157 municípios considerados universalizados esse plano até 2021 com ligações de luz para todos na época então de 56 mil ligações esse plano é o resultado de um recurso que a COELBA apresentou em 2016 na época o plano também previa ligações até 2021 e era um plano feito com orientação para municípios então o plano estava todo desenhado para atendimento de municípios quando a COELBA conseguiu o contrato de 56 mil ligações do luz para todos para 1718 o ministério exigiu que fossem feitos atendimentos prioritários a escolas postos de saúde então o plano precisou ser readequado então 1718 continuaram as 56 mil ligações atendendo as prioridades do luz para todos e com universalização de 96 municípios em 17 56 em 18 foi esse número inclusive que a COELBA disse que era possível atender considerando as prioridades do luz para todos na ocasião então dessa revisão de 16 para 17 50% dos municípios da Bahia tiveram o ano de universalização prorrogada em função desse ajuste que foi feito o pleito da COELBA ele 326 municípios não tem alteração 43 municípios seriam prorrogados mais ou menos 10% inclusive 6 municípios de 18 para 2021 em contrapartida a COELBA se propõe antecipar 46 municípios como principais justificativas para essa adequação a empresa cita atrasos no repasse de recursos financeiros do PLPT atraso na execução das obras previstas para 17 e 18 de acordo com o ministério a COELBA tem 16 mil ligações em atraso que eram para ter sido feitas em 17 e 18 dificuldade de contratação local de empresas necessidade de ajuste da logística das obras a COELBA também alega essa possibilidade de antecipação de municípios bastante próximos de serem declarados como universalizados e principalmente a necessidade de um tratamento diferenciado para seis municípios na região sul do estado Camamu Ibirapitanga Ibirapitanga Ilhéus Itacaré Marau e Una na audiência pública foram recebidas 14 contribuições a COELBA além do pedido em si também alegou necessidade de ajuste nas metas anuais de execução a BRAS apresentou a percepção de comportamento de frequentes prorrogações nos planos das diferentes distribuidoras e defendeu a não utilização de recursos da CDE o Conselho de Consumidores avaliou que a proposta é prejudicial ele é contra novas prorrogações principalmente considerando que faltam um pouco mais de dois anos para a conclusão do plano atual e o Conselho defendeu que o consumidor que já investiu em antecipou a ligação caso a proposta fosse acatada esse consumidor não deveria ser prejudicado demais consumidores inclusive vários consumidores de municípios sendo que na proposta previa a prorrogação manifestaram insatisfação pelo elevado tempo de espera e reclamações quanto a dificuldades nas interações com a COELBA análise feita pela área técnica que o acolhimento do pleito seria inadequado ele representa uma repactuação de metas e prazos de municípios com o ano vencido em 2018 e a previsão na lei 10.438 para atrasos na execução das metas é de redutor tarifária o último plano que é esse plano aprovado em 2017 como eu já expliquei ele já é decorrente de um recurso movido contra a resolução homologatória de 2.175 na ocasião 50% dos municípios tiveram o prazo prorrogado quando o município ele é declarado universalizado o enquadramento passa a ser do 414 e obras em atraso geram direito a compensação ao consumidor por esse atraso além disso não há impedimento para a COELBA realizar atendimentos em prazos inferiores e uma informação adicional que a COELBA está em fase de celebração da décima e da décima primeira tranche com o ministério no total de 70 mil ligações para os próximos anos então além das 16 mil obras já contratadas não executadas vão ser contratadas mais 70 mil ligações para 19, 20 e 21 perfazendo o total de todas as obras que estão previstas no plano de universalização então finalmente a conclusão recomendação da SRD pela manutenção dos prazos e metas previstos na resolução 2285 de 17 e que o pleito da distribuidora seja indeferido isso é a proposição isso é a proposição ou já é o a gente está falando ali em 2019 está zerado o convencional do luz para todos em 20 está zerado em 21 está zerado aquele 56 ali da terceira coluna esse é o plano esse é o plano vigente então com luz para todos ela fez a nona tranche oitava e nona tranche para 17 18 que dá aquele total de 56 mil e poucas ligações e ela está contratando e ela está contratando essas ligações de 19 20 21 70 mil ligações 71 mil ligações está fechando o contrato agora mas aí vai ser com recurso do luz para todos luz para todos isso que o plano foi aprovado não havia ainda a sinalização de prorrogação do decreto então o decreto foi prorrogado ela executou oitava e nona tranche está concluindo conclui esse ano e o ministério já está com o termo de compromisso pronto dessas 70 mil ligações que estavam previstas com recurso próprio perfeito vai tua tela um pouquinho mais para frente mais pode ir pode ir aí explora mais essa questão da 10 4 3 8 do redutor tarifário no marco legal da universalização tem atribuição para definir as metas de universalização então está lá no artigo 14 da lei 10.438 e também está no artigo 10 no artigo 14 que metas não cumpridas devem gerar um redutor na próxima revisão tarifária então como a COEBA tem esse plano então uma vez não cumpridas as metas a fiscalização vai faz a apuração isso gera um redutor na tarifa até que as metas sejam cumpridas perfeito e quando o conselho de consumidor colocou aquela já na próxima tela sua é a anterior proposta contra as a consumidor já investiu e antecipou o que ele quer o que ele entendia essa contribuição é assim definido o plano de universalização cada município tem um ano limite para atendimento então tem municípios que tem lá ano de 18 19 20 21 se o consumidor desses municípios antecipa e executa a obra por conta própria ele fica com o direito legal de receber a restituição que ele seria atendido gratuito mas ele fez a obra e ele fica com esse direito de receber a restituição até o ano limite do município então quando o anel prorroga o plano e prorroga o ano de algum município esse consumidor que já antecipou ele continua com o direito entre aspas adquirido de receber aquela atualização de GPM mas ele a concessionária não tem obrigatoriedade de efetivar o pagamento tem então pega um município que foi de 19 para 21 o prazo dela fica a 21 não mantém o prazo de 19 para a restituição então o consumidor fica com aquele direito se ele antecipou aquele direito líquido e certo de receber até o final de 2019 perfeito é isso mas isso é prática a gente não muda isso não muda ok bom obrigada Daniel dada a explicação da SRD vou passar direto ao dispositivo acompanhando a sugestão da área de indeferir o pleito da Coelba então diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500004036 de 2003-47 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento interposto pela companhia de eletricidade do estado da Bahia para revisão de seu plano de universalização rural ficando mantidas as condições estabelecidas na resolução homologatória número 2.285 de 8 de agosto de 2017 é o voto submeto a proposta para discussão da diretoria eu só vou novamente até porque o voto está indo no movimento contrário dos demais que nós apreciamos aqui hoje mantido o 2.285 a universalização ficou em 18 fica em 21 então eu acho que no caso o voto da doutora Elisa mantendo o 21 não retira o pleito de chegar próximo a 21 pedir uma revisão do plano novamente correto aliás elimina já de praxe já pela mesma ótica que nós discutimos nos votos precedentes o direito de pedir pode vir a qualquer momento não impede quem não mas lá a gente não negou aqui a gente já está negando aqui ela já abriu o AP está fechando e nós estamos negando a revisão por exemplo no caso do LIMP o que acontece lá criou lá não está em decisão de última instância a questão da revisão do plano ele pode a qualquer momento mas aqui também porque nós estamos deliberando fechando a audiência pública estabelecendo o prazo primeira decisão perfeito se a empresa recorrer aí sim mas se ela não recorrer chega lá perto de 21 ela resolver o mérito já está decidido na casa está precluso mas aí ela pode exercer o seu pedido só que a gente está indo até 2021 até 2021 e aí se ela vier com algum pedido cabe ao colegiado avaliar a observação que eu faço apesar de não termos combinado nós trouxemos quatro casos de universalização e cada um deles guardando as suas particularidades e eu acredito até que qualifica bastante a discussão que temos como excursionar entre um e o outro verificar onde eles são diferentes onde eles podem ser semelhantes nesse caso aqui percebam que o número que foi apresentado é apenas 37.8% dos municípios do estado da Bahia estão universalizados então faço a mesma colocação que fiz quando trouxe o processo do Piauí imaginar que se não me engano no segundo ou principal estado da região nordeste em tamanho em representatividade econômica e política ter apenas 38% dos seus municípios universalizados isso é uma medida enorme de desigualdade social não tenha dúvida que os municípios que não têm a sua capacidade plena de universalização tem lá um tratamento diferente com a sua população o que não é próprio o que não é adequado percebemos que nós temos ainda com o plano invigente a empresa possui 16 mil ligações em atraso ou seja a empresa não está sendo diligente no cumprimento do plano mais 70 que está contratando exatamente exatamente 86 mil ligações então acredito que o encaminhamento é bem adequado que a diretora Elisa está trazendo e dizer que temos de fato ainda um grande desafio a cumprir em que pese os números trazidos nós estamos falando de um estado da federação que está diferente dos estados da região norte completamente inserido dentro da matriz elétrica ou seja na região central do país pode-se dizer acesso a energia elétrica de todos os cantos então não se concebe uma situação como essa é realmente perturbador imaginar que menos de 40% dos municípios do estado da Bahia estão universalizados ou seja possuem acesso pleno a energia elétrica agora a gente tem que colocar um ponto de reflexão e aí como eu já passei um tempo nessa seara 86 mil ligações em 19 19 não 20 e 21 posso até dizer que isso é quase que impossível então a gente a decisão ela aperta porque eu até pedi para a análise do redutor o tarifário porque é um ponto de atenção essas distribuidoras quanto mais tempo elas passam com a não universalização isso tem um ganho significativo para elas isso é natural ninguém quer investir em luz para todos porque tem um OIM que não remunera adequadamente porque é muito serviço para a inadimplência ela invade a distribuição as perdas aumentam enfim e aí ninguém quer trabalhar com isso mas a gente também tem um outro lado que tem que ser tratado então eu entendo que a visão da doutora Elisa de dar esse de dar esse acocho no sentido de tentar fazer com que a a COELBA se se movimente para cumprir os prazos bem colocar 16 mil até agora parado ainda vai fazer 70 eu corroboro com a ideia da doutora Elisa muito bem terminada a fase de discussão submeto o voto para a deliberação acompanho a relatora também eu acompanho a relatora e proclamo que a diretoria por unanimidade dos diretores presentes decide conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento interposto pela companhia de eletricidade do estado da Bahia COELBA para a revisão de seu plano de universalização rural ficando mantidas as condições estabelecidas na resolução homologatória 2285 de 8 de agosto de 2017 próximo item senhor secretário item 12 e último item da pauta de hoje processo 48.500 000 811 2019 traço 14 assunto pedido de medida cautelar interposto pela EBS sistema de energia SA com vistas à conexão de unidade de minigeração distribuída à rede de distribuição de energia elétrica localizada no município de São Francisco estado de Minas Gerais diretora relatora Elisa Basso Silva Em 26 de setembro de 2018 representantes da EBS sistema de energia SA por meio da carta sem número relataram a supertendência de regulação dos serviços de distribuição dificuldades para a conexão de sistema de minigeração distribuída sediado no município de São Francisco estado de Minas Gerais as redes de distribuição de energia elétrica sob concessão da Semig Distribuição SA Em 8 de outubro de 2018 por meio da carta sem número a EBS trouxe mais detalhes sobre problemas enfrentados para a realização da citada conexão De acordo com a EBS em 9 de janeiro de 2018 a Semig D concedeu parecer de acesso por meio do qual foi estabelecido um prazo de 720 dias para execução das obras necessárias à conexão Conforme relatado a distribuidora reprovou quatro vezes o projeto apresentado pela EBS elencando de forma parcelada e gradual pendências relativas ao projeto No mais ressalta a EBS que a Semig D exigiu a instalação de dupla alimentação para conexão oferindo o custo do segundo alimentador acessante Diante desse contexto em 27 de novembro de 2018 a SRD por meio do ofício 372 de 2018 solicitou esclarecimentos da Semig quanto ao andamento do processo de conexão do sistema de minigeração distribuída da EBS em resposta ao referido ofício a Semig D em 19 de dezembro de 2018 por meio da carta RE-RT 290 informou que a solicitação do cliente teve aprovação no dia 11 de outubro de 2018 a Semig D esclareceu ainda que a EBS optou por realizar obra na modalidade particular e que uma vez finalizada a execução de tais obras por parte da acessante a distribuidora faria a vistoria para então realizar a devida conexão da instalação a SRD em 20 de dezembro de 2018 por meio do ofício 414 esclareceu que a distribuidora é quem deverá arcar integralmente com o custo decorrente do alimentador adicional a Semig D em 17 de janeiro de 2019 por meio da carta 16 afirmou que os procedimentos para determinação das obras necessárias ao atendimento de minigeração estão cumprindo devidamente a regulamentação vigente não se exigindo da acessante qualquer valor referente à melhoria do sistema em 26 de janeiro de 2019 a EBS por meio da carta 03 enfatizou que apesar de todos os ofícios emanados pela SRD a Semig continua protelando a conexão do sistema de minigeração distribuída à rede de distribuição frente ao exposto em 13 de fevereiro de 2019 a EBS interpôs pedido de medida cautelar perante a Agência Nacional de Energia Elétrica solicitando a imediata conexão da unidade de minigeração distribuída sediada no município de São Francisco Minas Gerais à rede de distribuição de energia elétrica sobre concessão da Semig Em 18 de fevereiro de 2019 o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria Em 21 de fevereiro a minha assessoria por meio do Memorando 75 solicitou esclarecimentos quanto ao referido pedido de medida cautelar particularmente quanto amorosidade da Semig em proceder à ligação da unidade de minigeração em referência exigência pela Semig D de dupla alimentação em média tensão plausibilidade do direito e perigo da demora apresentados pela EBS como requisitos para pedido de medida cautelar possibilidade técnica e regulatória de se determinar a Semig D imediata conexão da unidade de minigeração distribuída à rede de distribuição de energia elétrica a requerimento da Semig D em 21 de março de 2019 minha assessoria e a SRD receberam em reunião a distribuidora consagrando-se assim o contraditório em 3 de abril de 2019 eu enquanto diretora relatora acompanhada pela minha assessoria e pela SRD realizei reunião com ambas as partes envolvidas com o objetivo de mediar o diálogo entre as interessadas na busca por uma solução plausível de start em 9 de abril de 2019 em atendimento ao encaminhamento da reunião realizada sob minha presença a Semig D encaminhou cronograma de trabalho traçado em conjunto com a EBS para enfim efetivar a conexão do sistema de minigeração distribuída à rede de distribuição em 7 de maio de 2019 em resposta ao memorando 75 a SRD emitiu a nota técnica 33 por meio da qual destacou que a Semig D tem apresentado conduta recorrente no sentido de não cumprir a regulamentação e as orientações dessa agência particularmente no que diz respeito à conexão de sistemas de minigeração distribuída A SRD ressaltou ainda que há outros casos semelhantes ao da EBS em que os acessantes têm contestado perante a ANEL conduta protelatória da Semig para a conexão de sistemas de minigeração distribuída à rede de distribuição é o relatório Solicito manifestação da Procuradoria Bem a Procuradoria acompanhou o assunto desde a origem já que a Procuradoria foi procurada pela empresa do surgimento do problema e a empresa anunciou a possibilidade de entrar com a ação na Justiça e queria saber se a ANEL teria interesse em ingressar no polo ativo nós manifestamos a impossibilidade disso acontecer mas abrimos a possibilidade para que fosse feito um pedido administrativo o que está sendo julgado no momento do ponto de vista cautelar aqui tem várias nuances técnicas sobre as quais não nos cabe manifestar mas olhando o problema sobre o prisma jurídico parece ser interessante a concessão da medida cautelar porque parece me ter havido desrespeito aqui as normas do PRODIS pela CEMIG trata-se de pedido de medida cautelar interposto pela EBS com vistas a conexão de unidade de mini geração distribuída localizada no município de São Francisco Estado de Minas Gerais a rede de distribuição de energia elétrica sob concessão da CEMIG-D voto por conhecer e no mérito dar provimento parcial ao pedido de medida cautelar interposto pela EBS recomendo pois que o sistema de mini geração distribuída da EBS seja conectado à rede de distribuição em até 20 de maio de 2019 cabendo a CEMIG-D cumprir as etapas intermediárias conforme cronograma de trabalho juntado aos autos do processo sob pena de aplicação das penalidades previstas na resolução normativa 63 de 2004 esse cronograma como já mencionado ele foi realizado conjuntamente CEMIG-EBS não obstante recomendo ainda que seja feita determinação de ofício para que a CEMIG-D apresente em até 45 dias cronograma de trabalho para a conexão de outras cinco unidades de consumidores unidades consumidoras que também tem enfrentado dificuldades e protelações para a conexão à rede de distribuição sob concessão da CEMIG-D quais sejam ASTET Janaúba ASTET Drogaria Araújo GS Solar Jaiba 2 GD Solar Buritizeiro e Solátio sob pena de aplicação das penalidades previstas na resolução normativa 63 O presente caso originou-se com a solicitação de acesso realizada pela EBS para a conexão de sistema de minigeração distribuída à rede de distribuição da concessão da CEMIG-D Em resposta a essa solicitação a distribuidora emitiu o parecer de acesso o qual estabeleceu um prazo de 720 dias para a execução das obras necessárias para a conexão Dentre as obras a serem realizadas a CEMIG-D citou a necessidade de modificação rural envolvendo a construção de aproximadamente 5,3 km de rede de média tensão convencional cabo 336 CAA do alimentador quanto ao orçamento a distribuidora informou que o valor total da obra ficaria em R$ 1.471.381,68 sendo que todo o custo ficaria sob responsabilidade da CEMIG-D ou seja sem participação financeira da acessante Ao longo do processo para a conexão do sistema de minigeração em tela a EBS relatou seguidas reprovações dos projetos apresentados em quatro oportunidades distintas Em resposta a um ofício da SRD a CEMIG reconheceu a realização de três reprovações ocorridas no dia 7 de junho de 2018 9 de julho de 2018 e 21 de agosto de 2018 Sejam quatro ou três reprovações cabe ressaltar que essa prática não condiz com a regulamentação vigente uma vez que a distribuidora deve comunicar o acessante sobre todas as pendências a serem solucionadas de uma única vez conforme estabelecido no item 2.5.3 da sessão 3.7 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição Vou passar a citação do Prodiste Em relação à exigência de obras em rede de média tensão para conexão do referido sistema de minigeração a CEMIG informou que a conexão em regime normal seria feita no alimentador SFIQ 410 e que abre aspas com o objetivo de manter a flexibilidade operativa foi simulada uma outra alternativa considerando a transferência da UFV para o alimentador SFIQ 411 até a UFV e instalação de religadores nos pontos de conexões fecha aspas o que a SRD entende como exigência de um alimentador adicional insta frisar ainda que essa obra é apresentada como justificativa da distribuidora para o prazo de conexão de 120 dias cabe notar que a resolução normativa da ANEL 414 em seu artigo 33 prescreve que o consumidor caso não concorde com o prazo estipulado pela distribuidora poderá solicitar antecipação do seu atendimento eu vou passar a citação da da 414 a luz dessa regulamentação a CEMIG esclareceu que a EBS optou por realizar obra na modalidade particular uma vez finalizada a execução de tais obras por parte da acessante a distribuidora faria a vistoria para então realizar a devida conexão da instalação não obstante as protelações quanto a referida conexão permaneceram vale destacar que dificuldades semelhantes ao caso em tela foram verificadas pela SRD em outros episódios em que a CEMIGD não tem cumprido a regulamentação vigente e assim tem protelado a conexão de sistemas de micro e mini geração à rede de distribuição ressalto assim que problemas da mesma natureza se repetem em outros casos que tem sido objeto de análise pela SRD em diversas oportunidades a SRD interagiu com a distribuidora no sentido de esclarecer a correta aplicação da norma foram muitas reuniões e ofícios posso citar o ofício 365 de 2018 371 de 2018 372 de 2018 373 de 2018 380 de 2018 399 de 2018 401 de 2018 414 de 2018 e números ofícios emitidos com a finalidade de orientar a CEMIGD nesse processo de conexão de sistemas de micro e mini geração distribuída à rede de distribuição todavia diante da insistência da distribuidora em não cumprir as obrigações normativas a SRD em 11 de janeiro de 2019 encaminhou a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade o memorando 15 por meio do qual relatou diversas reclamações apresentadas contra a CEMIG por consumidores que desejam conectar sistemas de mini geração distribuída às redes de distribuição dentre tais reclamações há sempre destaque para amorosidade na análise das solicitações de acesso além de exigências excessivas nesse contexto por meio do citado memorando a SRD sugeriu à SFE a realização de uma fiscalização na CEMIG acerca dos processos referentes à resolução normativa 482 de 17 de abril de 2012 cabe ressaltar porém que até o presente momento tais situações não foram regularizadas pela CEMIG carecendo de avanços no atendimento aos usuários com micro e mini geração distribuída a distribuidora alega estar enfrentando dificuldades em decorrência do número inesperado de conexões de micro e mini geradores distribuídos no norte do estado de Minas Gerais o que teria levado a um exaurimento na rede da região não obstante apesar dos argumentos levantados pela CEMIG D é imperioso que alguns pontos sejam destacados a SRD também tem recebido queixas de outros agentes que não estão na região citada outra questão importante é que se trata de uma regra publicada em abril de 2012 por meio da resolução normativa 482 ou seja já foi transcorrido tempo demasiado aproximadamente 7 anos para que a CEMIG se preparasse para essas situações no mais ainda que se reconheça o aumento do número de conexões de micro e mini geradores na região a responsabilidade pelo atendimento é da distribuidora e cabe a CEMIG D dessa forma gerir a situação as ações de planejamento da distribuidora deveriam ter detectado previamente o crescimento de mercado e ter provido a infraestrutura necessária para atendê-lo tempestivamente além do consumidor solicitante da presente cautelar há vários outros que tem buscado socorro perante a ANEL noto assim que o descumprimento da CEMIG perante as normas e ofícios da ANEL requer uma ação mais incisa e imediata dessa diretoria colegiada haja vista que os significativos prejuízos já causados aos consumidores com micro e mini geração distribuída dessa forma entendo que além do provimento do caso em tela seja feita a determinação de ofício para que a CEMIG D seja instada a regularizar as situações de consumidores que já estão esperando a devida conexão à rede de distribuição há mais de um ano vale frisar especificamente para o caso em tela que a CEMIG D somente adotou ações para conexão após a EBE ter impetrado com o presente pedido de medida cautelar perante a ANEL em face disso conforme reunião realizada sob minha presença em 3 de abril de 2019 as partes acordaram estabelecer um cronograma de trabalho para efetivação da tão esperada conexão dessa forma alternativamente ao pedido cautelar de imediata conexão proponho que esta diretoria colegiada determine que a conexão seja feita em até 20 de maio de 2019 conforme cronograma de trabalho acordado entre as partes adicionalmente recomendo que a CEMIG apresente em até 45 dias contados da publicação do despacho da presente decisão um cronograma de trabalho acordado com os agentes para a conexão dos seguintes sistemas de distribuição de micro e mini geração distribuída quais sejam ASTET Janaúba ASTET Drogaria Araújo S.A. GS Solar Jaiba 2 GD Solar Buritizeiro e Solátio Por fim cabe destacar que a resolução normativa 6.3 em seu artigo 7º inciso 14 prevê que constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do grupo 4 deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação da ANEL Diante do exposto reitero que caso a CEMIG descumpra as referidas determinações quanto ao cumprimento do cronograma de trabalho para a conexão de sistemas de micro e mini geração distribuída sujeitar-se a as penalidades previstas pela resolução 63 Passo ao dispositivo Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.00.811.2019-14 voto por Conhecer e no mérito dar provimento parcial ao pedido de medida cautelar interposto pela EBS Sistemas de Energia S.A. Determinar que a CEMIG Distribuição S.A. estabeleça a conexão do sistema de mini geração distribuída da EBS Sistemas de Energia S.A. localizada no município de São Francisco Estado de Minas Gerais à rede de distribuição em até 20 de maio de 2019 conforme cronograma de trabalho juntado aos autos do processo sob pena de aplicação das penalidades previstas na resolução normativa 63 determinar também de ofício que a CEMIG apresente a SRD em até 45 dias contados da publicação do despacho da presente decisão cronograma de trabalho devidamente acordado com os acessantes para conexão de 5 unidades consumidoras ASTET Janaúba ASTET Drogaria Araújo S.A. GS Solar Jaiba 2 GD Solar Buritizeiro e Solátio sob pena de aplicação das penalidades previstas na resolução normativa 63 e determinar que a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade proceda com a fiscalização da CEMIG acerca dos procedimentos referentes à resolução normativa 482 de 2012 é o voto submeto o voto para a discussão já até havia conversado com a doutora Elisa por mais que eu não concorde com a forma que o caminhão está levando o produto mas eu concordo plenamente com o produto fora esses pedidos que a gente já tem citados aqui no voto da doutora Elisa com relação a de ofício já fugindo da cautelar apresentar cronograma esses são os que nós temos na ANEL o que necessariamente se esse problema se instala na CEMIG nós devemos ter também na CEMIG uma série de outros pedidos que não devem ainda ter chego na ANEL correto então doutora Elisa eu só ia sugerir para uma eu tenho eu tenho a questão dos prazos né só e aí o pedido da EBS é só para ligar cautelar dela é ligar isso era ligar imediatamente mas aí como foi realizada a negociação e o cronograma está vindo provimento parcial até 20 de maio que foi o acordado entre CEMIG e EBS e em reunião ontem eles me informaram que devem ligar até o dia 17 inclusive então a questão da EBS ela já está praticamente solucionada em acordo né e o que a gente está propondo além aqui de ofício é dizer para que a CEMIG faça cronograma com esses demais agentes desses processos que já estão na SRD a minha a minha a minha sugestão para o tema com a superintendência de fiscalização fazendo a fiscalização ela vai levantar dentro da CEMIG todos os pedidos que foram feitos e os prazos que foram que estão adotados todos os demais exato eu só eu só tenho eu só tenho uma crítica com relação a forma porque eu não consigo enxergar medida cautelar porque a medida cautelar ela tem algumas exigências para serem concedidas a gente tem que analisar a fumaça do bom direito são requisitos necessários para a concessão e eu não consigo enxergar refecibilidade da decisão então assim mas concordo literalmente com a decisão e ainda seria de determinar para a CEMIG apresentar que num prazo também exiga a quantidade eu ponderaria esses 45 dias com cronograma mas também a mesma lógica que nós colocamos hoje aqui de manhã de tentar das empresas essa questão de levantamento eles já devem ter e é só para apresentar um cronograma de atendimento dessas demais dessas cinco que estão aqui esse cronograma com a EBS foi acordado em uma semana pois é então a ideia seria pegar esses cinco que estão aqui apresentar um cronograma de atendimento isso então na fiscalização vai atingir o que eu quero porque quando eu estive na CEMIG até com o doutor Rodrigo fala-se que lá está cheio desses pedidos então a ideia era a gente enxergar todos esses pedidos para ver o cronograma desses pedidos mas como esses cinco estão matriculados aqui na agência eu quero só também fazer uma observação que a conversa com a CEMIG para entrar em acordo com a EBS foi muito positiva eu acho que é esse tipo de comportamento que a gente quer que a empresa continue tendo uma proatividade em conversar com os agentes para que solucionem todos esses problemas que estão endereçados aqui e os demais que não estão aqui nós vamos solucionar todos esses problemas no fechamento da 482 bem doutora Elisa eu tenho só uma observação uma inicialmente primeiro concordando aqui com o encaminhamento com relação a EBS e aí destacar aqui uma questão importante na conduta da agência que nós temos os prazos que são fixados em regulamento mas também temos aqui no caso concreto está acendendo uma questão que também deve ser deve ser recepcionada pela agência que é o livre acordo entre as partes quando não prejudica outrem então veja que há prazos no regulamento mas esse acordo que está sendo que está sendo costurado aqui que está sendo ratificado é uma questão que diz respeito a CEMIG e a própria agência e a própria empresa requerente ou seja envolve apenas as duas e é perfeitamente para evitar uma lide judicial que nós se desloquemos um pouco do que está no regulamento para louvarmos o acordo entre as partes então a CEMIG de livre iniciativa ou provocada pela agência nesse momento pouco importa ela concordou em viabilizar a conexão do agente então isso tem que ser louvado na posição e na postura da CEMIG o outro ponto e aí é um ponto de forma que eu coloco aqui é que nós temos o pleito cautelar da EBS os outros pedidos que aqui estão eles não fazem parte do pedido da própria EBS ou seja talvez e aí pensando aqui de como o nosso processo se encaminha dentro da agência talvez imaginar que esse pleito esses pleitos fossem analisados originariamente nas áreas administrativas no caso da CRD e aí em sede de recurso ou alguma coisa no sentido poderia vir para cá por que eu estou colocando isso estou colocando que nós estamos tratando da cautelar é isso mesmo exato ontem até o doutor Efraim levantou essa questão da forma e a gente procurou nós fomos atrás da procuradoria procurou a procuradoria procurou a procuradoria ótimo para que para a gente tirar essa dúvida e foi dito que poderíamos fazer isso de ofício tanto que no decorrer do voto e até no dispositivo está determinar de ofício que a CEMIG apresente esses novos cronogramas a procuradoria se manifestou no sentido no sentido de que não haveria problemas vamos 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 pensar todos os outros cinco estão com recursos dentro da agência correto todos os outros cinco estão correndo e aí eu vou a gente vai colocar para o procurador ao de ofício ao poder de ofício determinar o cronograma para todos que têm recursos a gente estaria automaticamente avocando todos esses processos para uma alçada de decisão dessa cautelar até porque eles são recursos endereçados à agência e a priori no rito normal todos seriam julgados como esse está sendo julgado correto doutor Efraim até porque o poder cautelar aqui pela agência é exercido exclusivamente pela diretoria ele não é exercido pelos superintendentes então sim estaria havendo não uma vocação mas um exercício direto do poder geral de cautela nesse recurso que já foram interpostos de ofício já que não houve pedido pois é não mas a gente tem um recurso a gente tem um pedido desses outros dentro da agência é um pedido é um processo formal é como se eu estabelecesse uma espécie de uma vinculação da decisão da cautelar aos demais porque se não tivesse o pedido dentro da agência e fosse um fato que nós soubéssemos quero que levante todos os dados de ofício eu quero que levante todos os pedidos que tem na CEMIG perfeito não há um recurso não há uma formalidade um rito a ser seguido nesse caso como tem processo o natural de um processo desse é um julgamento pela SRD se há uma uma incontroversa do julgamento sobe-se as instâncias superiores é aí é que está lógica se isso cria se a voca porque uma coisa é a gente está dando uma determinação de caráter geral e para algo que não tem um recurso próprio aí é que eu não tinha pensado que o senhor do senhor Andavol está colocando não só para fazer uma complementação não estava aqui durante a leitura do voto mas conheço o caso conversei bastante com a Elisa ontem e hoje ao longo do dia sobre esse processo isso tem sido uma tratativa recorrente entre distribuidoras e geradores não só em Minas Gerais apesar de Minas Gerais ser o principal estado onde tem acontecido o foco mas temos ouvido reclamações nesse sentido em diversos estados e pelo que eu entendi com a proposição da diretora com a qual eu concordo aqui não é a determinação para a ligação a determinação para a apresentação do cronograma que não necessariamente precisaria de uma nova deliberação da diretoria esse requerimento dos agentes até a SRD pode confirmar se eu tiver me corrigir se eu tiver errado eles são requerimentos para que se conecte tendo em vista que já foi decorrido o prazo regulamentar um descumprimento da norma não necessariamente esses processos virão para a diretoria é que nem o doutor Limpia a gente está e vou trazer aqui quando você fala que outras empresas sofrem do mesmo problema nós estávamos na audiência pública da 482 e nós fomos obrigados a ouvir no exato momento em que um um dos participantes da audiência pública doutor Eduardo colocou que a a Excelse não estava cumprindo a questão dos medidores bidirecionais para cumprimento da mini micro geração aí nós no exato momento colocamos não era interessante o senhor relatar isso na ouvidoria aí nós escutamos a ouvidoria da ANEL não funciona é duro escutar isso não é até porque não procede não guarda a veracidade deve ser no caso daquele agente que ele deve ter tido algum problema não se viu com a solução dele ao que ele quis e às vezes chega a colocar esse ponto mas eu estou querendo colocar doutor Limpia a lógica é essa mas o que o doutor Sandoval traz é o seguinte nós temos um processo em que um agente não sei se dá para se considerar um consumidor um consumidor fez um protocolo e um recurso em que a gente tem uma cautelar seguindo o rito se a doutora Elisa não julgasse o processo de cautelar hoje aquele processo seria deliberado pela SRD se subisse e não desse solução e se vinha barar na diretoria se a cautelar tem um condão de trazer todos os processos equivalentes e dar uma determinação esse é o ponto máximo é como se eu tivesse dentro de uma decisão parecida para os casos de IPCH qualquer uma eu desse uma decisão que vinculasse a todos por exemplo atrasou licenciamento é determino de ofício que a SRD aplique a excludente a SRG é como se a gente passasse a determinar em todos os outros processos alguma coisa que vincule ao que a cautelar está decidindo e como é em sede de cautelar a gente corre um certo risco agora e é o que eu falei que o doutor Elisa concordo literalmente e por mim eu estenderia até mais eu determinaria para trazer todos os pedidos que a CEMIC tem hoje lá conforme eles colocaram para a gente lá que são muitos agora só estou entrando na média da forma que o doutor Sandoval coloca eu entendi a preocupação que colocaram mas como a gente quando é proposto no voto que apresente a SRD apresente a SRD os cronogramas é uma decisão do colegiado determinando a CEMIG apresente os cronogramas em atendimento a cada um dos processos o que na minha visão não traz o conteúdo dos processos da sequência dos processos para esse cada processo seguiria o seu próprio rito poderia a SRD instruir cinco processos desse para a diretoria deliberar para que se apresentasse o cronograma mas na minha visão até por uma economicidade processual a gente determina que a CEMIG é presente e cada cronograma vai seguir seu respectivo processo na minha interpretação procurador me corrija se eu estiver errado caso em algum desses cronogramas não tenha convergência ou precise ir para a diretoria não ficaria dentro desse processo seguiria o rito normal de ter um outro acho que não sei se eu mas aí não teria força entendeu diretor não teria força se a gente deixar esse entendimento de que ele pode apresentar o cronograma se não atender aí voltaria para o rito normal eu acho que a decisão da doutora Elisa ela tem que ser determinativa cabe na meia três se porventura ele não apresentar o cronograma ele apresenta só que cada cronograma vai seguir em seu processo normal mas a determinação para a CEMIG é apresentar o cronograma pode ser que ele apresente um cronograma que a superintendência entenda que não satisfaça aí voltaria pois é mas a ideia não é o mérito o que o doutor o doutor Sandoval traz é a forma perfeito eu concordo eu concordo com a decisão eu estou junto eu não tenho informação para falar se a gente não pode fazer isso a princípio eu entendo que sim acho que o procurador quer se manifestar foi citado várias vezes ainda bem que não para o lado não está com a vista para o mar mas está com a vista maravilhosa exatamente com certeza para um debate maravilhoso eu não vejo o problema de forma porque o seguinte o que está sendo levantado aqui não é a cautelar para determinar a ligação que aí seria exauriria o mérito e invadiria a competência delegada da SRD o que também não é um grande problema a determinação aqui passível de fiscalização e de apenamento pela meia 3 é uma determinação da diretoria para apresentação de cronogramas algo que já deveria inclusive ter sido feito e não foi então é o que está sendo determinado no processo específico e aproveitando o ensejo de ofício em relação aos outros então não vejo esse problema formal são processos que não tem relator sorteado eu vou apimentar então o ponto na sua colocação esse processo ele não se dá pela fiscalização da última determinação não entendi porque na última determinação da doutora Elisa estarta uma fiscalização da SFE para cumprimento dos prazos ok a fiscalização da SFE para verificar junto a CEMIG cumprimento dos prazos da 482 literalmente é prazo porque hoje a gente está discutindo prazos então a SFE vai lá enxergar se não está sendo cumprido o prazo naturalmente esse seria um outro caminho para se atingir esse objetivo sim com certeza ao seu devido tempo se a Anel ela tem a oportunidade de já de início verificar se está havendo algum abuso de direito na conexão seja pelo fornecimento do cronograma seja por outras medidas dificultadoras eu acredito que não é necessário aguardar a ação fiscalizadora até porque pelo que me foi informado a época a SFE tem uma ação fiscalizadora programada apenas para o final do ano não é algo era algo que com certeza não atenderia a necessidade dos microgeradores que precisam se conectar então o timing o tempo da fiscalização é outro aqui é necessário uma atuação constitutiva por isso uma determinação da diretoria se revela extremamente pertinente e a determinação a que se refere a meia 3 é uma determinação da diretoria porque não pode ser simplesmente uma determinação da fiscalização chovendo no molhado ou seja fazendo referência a uma norma regulatória aqui é uma determinação para a apresentação desse cronograma já que há um indício de que já houve descumprimento da norma a SFE o que é que ela vai fazer ao seu devido tempo morreu a ação da SFE não se a SFE verificar que houve abuso de direito nessa na apresentação do cronograma ainda que haja a apresentação do cronograma a partir de agora pode haver sim a apenação deixa eu fazer aqui uma última observação e aí trazendo aqui um pouco a experiência que nós já tivemos em situações análogas o que que acontece na minha avaliação aqui é perfeitamente possível seguir esse caminho aqui apesar de que eu acho um tanto heterodoxo considerando que eu imagino que a própria SRD poderia chamar a CEMIG não conseguindo pactuar com ela um prazo a SFE faria isso e eu falo isso porque vou me lembrar aqui de um caso com a CEMIG que foi bastante e foi bastante assertivo havia um problema numa determinada cidade do estado de Minas chamada Andradas e naquele momento chamamos a CEMIG identificamos olha temos um problema aqui no atendimento a Andradas e gostaríamos de saber o que que a CEMIG pode fazer que para resolver a questão do atendimento lá da cidade ampliação de uma subestação ampliação de um alimentador a CEMIG pactuou um prazo aquele prazo foi atendido e o assunto não careceu de uma abordagem da diretoria porque foi resolvido lá no âmbito das unidades organizacionais é perfeitamente possível isso como também o procurador já citou que é possível esse caminho também não me oponho a ele a ideia de seguir nesse caminho doutor Sandoval foi a SRD encaminhou inúmeros ofícios a CEMIG esclarecendo dúvidas tirando dúvidas de como fazer essas ligações no caso da EBS precisou de uma medida cautelar para que esse cronograma saísse e assim a CEMIG ela de fato veio nas reuniões ela fez a parte dela de fazer esse acordo com a EBS e ela poderia já ter feito isso com essas outras empresas cujos processos estão aqui conosco e no entanto isso não foi feito ainda então todo esse processo de receber as empresas receber a CEMIG a gente poderia já de certo modo com essa determinação da diretoria encurtar esse prazo para que a CEMIG já realize esses cronogramas e uma vez esses cronogramas realizados aí a SRD vai tomar as providências cabíveis para esses demais processos foi esse o sentido do encaminhamento desde o início eu só estava com a forma o conteúdo eu não tenho medo de pecar pela forma desde que o conteúdo eu estou indo no caminho certo agora eu tenho uma informação que chegou recentemente eu pedi para sua assessoria confirmar doutora Elisa e aí eu não sei se tem prejudicialidade que a informação que chegou não sei se procede tem que averiguar que a SEBS retirou a cautelar hoje cedo se procede eu não sei eu pedi para Bruna e ele checar se isso procede mas eu também não vejo a nossa decisão voltar atrás também correto é correto o professor em si isso aconteceu eu acho o julgamento já está dado a instrução já foi toda realizada e ainda que eles cheguem a outro termo isso é uma disposição que a empresa a requerente vai fazer do seu direito mas a ANEL ela tem que firmar uma posição sobre essa atuação que me pareceu me pareceu grave e aí a requerente vê o que faz com isso mas a ANEL está tutelando o direito dela de acessar a rede essa dúvida que eu tinha porque a gente já teve casos aqui de julgar e o impetrante antes da reunião retirar e a gente acabou julgando e depois se deparou com essa situação bem em votação acompanho a relatora também acompanho a relatora também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito dar provimento parcial ao pedido de cautelar interposto pela EBS sistema de energia SA e demais itens do dispositivo já prolatado pela relatora bem senhoras e senhores só um momentinho por favor que a doutora Elisa tem uma retificação a fazer ela já tinha me falado e eu peço escusas porque havia esquecido isso no item 2 referente a revisão o reajuste da U em pau eu tenho uma retificação aqui no dispositivo no item C aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistemas ESS de energia de reserva RR na verdade não é necessário esse item C uma vez que esses valores eles já foram definidos por meio do despacho 1233 de 2019 então seria retirar esse item C do dispositivo bem feito a retificação considerando este ter sido nosso último processo declaro encerrada a 16ª reunião pública ordinária da diretoria desejo boa tarde a todos do o o o o o o o E aí